Temos o programa para falar de um encontro Alves Celeste muito legal que já virou tradição ao término de cada ano. O deste ano foi no estádio Vitorino Gonçalves Dias e quem tem as informações é ele, o Fernando Brevillere. Confraternização dos ex-jogadores do Londrina Esporte Clube. Nomes consagrados do futebol brasileiro como Natal, Chachá e tantos outros. E conosco um dos organizadores, o ídolo da torcida londrinense, Carlos Alberto Garcia. Garcia, o que representa? E no ano em que o Londrina completa 60 anos, é uma festa como essa? Representa amor, fraternidade, a gente relembra o passado, passa um filme na cabeça. Em todo sentido, ver aqui o Natal, Chachá, Paraná, Nenê, as pessoas vêm de longe. Então, aquele encontro que o Natal mesmo não me reconheceu, fazia 40 anos que não vi o Natal. Então, a gente fica muito feliz nesses momentos importantes e resgatar o passado, mas sempre dando importância para o futuro. Fui muito bem recebido aqui, fui tratado como jogador de futebol, não como jogador comum. Então, para mim, a gente tem que agradecer em relação a isso. E agora, com essa confraternização, revê amigos que talvez há 30, 20, 30 anos não via. Acho que se juntar tudo dá um milhão de anos. Mas a turma é bacana. Tem hora que a gente vê, se não apresentar isso aqui é fulano, a gente faz tanto tempo, né? Naqueles tempos, que nem o Londrina, Maringá, União de Bandeirantes, eles tinham uma equipe, ficava sete anos os times jogando, os jogadores jogavam junto. Então, todo mundo formava umas equipes boas, umas potências boas. E as rivalidades eram muito grandes, principalmente aqui no setor nosso, no norte aqui. Eu vim aqui com muita satisfação fazer essa confraternização aqui, nessa idade que eu fui duas vezes campeões, meus filhos nasceram aqui. Então, é muito emocionante. Muito obrigado pelo apoio e pelo acontecimento. É sensacional. É legal, parabéns ao Robertinho também, que sempre foi o idealizador desses eventos. E tomara que isso se repita a cada ano. Obrigado, Garcia. Parabéns mais uma vez. A confraternização não para por aqui, não. Daqui a pouco, eles vão para um almoço, lá no Iate Clube. Para o Tarobá Esporte, Fernando Brevigliere.